A apresentação bem diferente das realizadas no Teatro Castro Alves, estações de metrô e escolas públicas. A Orquestra Castro Alves do Neujibá quebrou a rotina de gestores e servidores públicos estaduais e pegou de surpresa até o governador Rui Costa. Ele anunciou novos investimentos no programa. Quinta-feira vamos assinar com a direção do Banco do Brasil um contrato de patrocínio de um milhão e meio. Eu tento cativar aqui todos os bancos que chegam aqui, todas as empresas, para que eles possam aderir, ajudar, reforçar, ampliar os programas sociais. Nós estamos em quase 15 territórios do estado, mais de 4.700 jovens atendidos e assistidos e que estão brilhando no mundo com turnês fora do país. E nós estamos vendo o quê? São bairros como Nordeste de Amaralim, Apirajá, Porto Seguro, a cidade de Porto Seguro, no subúrbio Ferroviário, ou seja, situações de jovens com vulnerabilidade social, mas que estão através da música encontrando um caminho. O projeto Visitas Musicais comemora os 10 anos do Neujibá. Em clima de São João, repertório com clássicos do forró tradicional. É realmente uma década de vitórias, de muitas batalhas, de muitas dificuldades vencidas e inéditas, num caso inclusive inédito de investimento nessa área a nível nacional. Eu acredito muito que a cultura tem um papel fundamental na sociedade moderna, tem um papel fundamental na formação da nossa juventude e tem um papel fundamental também na nossa luta por paz e contra a marginalidade. O Neujibá tem 12 orquestras e corais formados por jovens baianos, a maioria de famílias pobres. No Centro Administrativo da Bahia, visitas também na Casa Civil, Ouvidoria Geral do Estado, Vice-Governadoria, Casa Militar e Secretaria de Comunicação Social. Em cada lugar, uma plateia encantada. Raisson não tem dúvida. A música clássica mudou sua vida para sempre. Com a música eu viajo, com a música eu posso ir para vários lugares que eu não conheço, entendeu? Tem oportunidades que existem para mim com a música e é isso, a música é tudo para mim. Dos palcos para diferentes lugares e plateias, o desafio de democratizar a música é uma forma de trilhar o caminho do futuro. A música é uma forma de trilhar o caminho do futuro.